Música Lembra da Rivaria da Esquina? Aquela Que mudou o nome? Ah, que novidade! Como é que ela tá agora? Sua Sony Store, tá em frente àquela que tava lá, Make Store Na frente dela Que interessante Novo, muitas coisas novas lá Nossa, eu preciso visitar lá, adoro os livros Legal, a Ana vai falar um pouco mais sobre isso pra gente A nova livraria Sua Sony Store, ela tem como diferencial o nosso cartão Fidelidade E onde você pode comprar à vista Venha conhecer a nova livraria Sua Sony Store Música Venha para a reinauguração da Livraria da Esquina Contamos agora com audiobook, livros em braile Na doação de um livro velho ou em desuso, ganha-se 15% de desconto Temos cartão Fidelidade Na compra de 10 livros concorremos um ao valor até 50 reais O nome de sempre vai dar as presente Música Música Nossa, a Esanqueca Cabeça cheia Estômago vazio Vem para a Esanqueca Música Música Música